Olá, tudo bem? Eu sou a doutora Fernanda, sou hematologista aqui em São Paulo. Se você ainda não tá seguindo esse canal, pode procurar por aqui em algum lugar pra seguir e ativar as notificações, que aí toda quinta-feira eu posto um vídeo novo, tá? Sobre doenças hematológicas. Então, hoje o tema é o que fazer no linfoma de Hodgkin refratário. Então, o linfoma de Hodgkin é uma doença que tem uma alta chance de ficar curado e essa doença tem uma taxa de resposta muito boa, em torno de 90%. Mas tem 10% dos pacientes que são refratários. E aí o que a gente faz? Bom, a primeira coisa é fazer uma químio de resgate. Então, quais são as químios que a gente costuma associar? Então, a gente usa o ICE, o DAP, o EZAP e o GVD. Qualquer uma dessas químios vai ter uma taxa de resposta muito boa, em torno de 70%. Se a gente associar o Brentuximab com a químio, a gente pode chegar até uns 90%. Por que que eu tô falando da taxa de resposta? Porque pra paciente ir pro transplante autólogo, ele precisa estar com uma resposta completa, ou seja, não ter evidência de doença no exame de PET. Então, a gente faz, por exemplo, dependendo dessas químios, a gente faz dois ciclos e faz um PET pra reavaliar. E se for usar o Brentuximab, a gente faz quatro e aí reavalia pra ver a taxa de resposta. Pode manter o Brentuximab até 16 doses, né? E pode fazer um pouco depois do transplante também. Fazer um pouco antes e um pouco depois. E aí a gente faz o transplante autólogo. Pro transplante autólogo, normalmente a gente prefere usar o esquema BIM de condicionamento. Aí a gente coleta a célula do próprio paciente e reinfunde após o tratamento com o esquema BIM. E aí o paciente vai ficar bem, não vai ter nenhuma recidiva, mas infelizmente alguns casos recidivam após o esquema de tratamento com o transplante autólogo. Daí a gente pode fazer um esquema de resgate. Esse esquema de resgate pode incluir alguma droga que o paciente não tenha usado. Pode usar a platina em alta dose, pode usar o Brentuximab, pode usar o Nivolumab. Qualquer uma dessas drogas, pode usar o Bindamustina também. Qualquer uma dessas drogas pode ter uma taxa de resposta boa e a gente começa a fazer a busca de doadores. Então vai buscar primeiro na família. Tendo doador na família, já deixa preparado. Assim que tiver uma resposta, preferencialmente uma resposta completa ou uma resposta ótima, a gente faz o transplante halogênico. E se não tiver, a gente pode cadastrar esse paciente no Rereme para poder fazer essa busca ativa de doadores. O linfoma de Hodgkin é um linfoma conhecido, mas por ter uma alta taxa de resposta. E é bastante frustrante para o paciente quando ele recebe a notícia de que ele tem um linfoma que é altamente curável e aí ele não fica curado. Então acho que a medicina está sempre em busca de novas alternativas para o paciente ter uma resposta ótima. Então o paciente que consegue fazer o transplante autólogo, geralmente ele fica curado. Então ele tem uma alta taxa de resposta. Mas tem algumas doenças que a gente tem que ser mais agressivo. Então fazer um transplante halogênico, enfim. Todas essas terapias, elas podem ter efeitos colaterais. Então é sempre importante conversar com o seu médico sobre quais são os efeitos colaterais que cada um do tratamento que ele escolher pode ter. E sempre lembrando que o nosso objetivo enquanto médico é trazer a melhor qualidade de vida para o paciente. Então alguns pacientes não conseguem fazer o transplante porque o risco do transplante é maior do que o benefício. Então beijo, até semana que vem.